Música Hey lindezas, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que vocês amam, adoram, eu também gosto muito de assistir e eu precisava vir gravar esse vídeo logo, que é vídeo de comprinhas é um vídeo que é muito recorrente aqui no canal, que sempre tem mas é porque gente, eu compro muita coisa, vocês já sabem disso então eu não poderia deixar de vir gravar, porque eu comprei bastante coisas de desenho, de janeiro começo de janeiro pra cá, então tem algumas coisas que são mais antiguinhas algumas coisas são bem recentes, tipo ontem, algumas coisas eu comprei ontem tem várias lojas, tem Riachuelo, tem Pernambucana, tem Seller, Humanitarian umas lojas que talvez vocês que não são de Poços não conheçam mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês aproveitem bastante que vocês vão lá na loja também, nas lojas que eu citar aqui pra ver se vocês encontram que vocês gostarem e já lembrando, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever no canal, gente a gente completou os mil inscritos, já fiz um vídeo de agradecimento pra vocês e a gente já tá com mil e cem inscritos, ou seja, tá crescendo o canal, gente tá crescendo rápido, e rápido não, né, tipo, depois que completou os mil inscritos logo já foi pra mil e cem, então pra mim é meio que rápido isso então se você não é inscrito, já se inscreve, não esquece de deixar o seu like no vídeo e eu tenho uma proposta pra vocês, a Jessica Belkosti, que também é uma youtuber muito famosa aqui do Youtube uma youtuber famosa do Youtube, óbvio ela faz uns vídeos super legais, experimentando os looks nas lojas e eu queria gravar esse vídeo pra vocês, mas pra isso vocês tem que encher de like nesse vídeo aqui de comprinhas, se vocês encherem de like, eu vou gravar esse tipo de vídeo experimentando looks nas lojas pra vocês então é... se vocês não são inscritos, se inscrevam é... dão like no vídeo me segue nas redes sociais, que vai estar passando em algum lugar aqui na tela e vão parar de falar e vamos lá assistir o vídeo bom, então vamos começar, gente, eu não sei por onde eu começo eu vou começar pelo que eu comprei bem mais... há um tempo mais antigo, assim não sei nem o que falar que foi, gente, da Pernambucanas eu comprei várias coisas da Pernambucanas eu não vou lembrar o que é tudo porque foi antes da viagem de Porto Seguro então eu comprei várias coisas pra levar pra viagem e, gente, realmente eu não tô conseguindo lembrar a única coisa que eu me lembro que eu comprei lá foi essa saia, gente, maravilhosa que eu queria muito essa saia aqui antes do Réveillon mas acabou que eu não comprei, ela tava meio cara e depois eu acabei achando ela na promoção que é essa saia longa eu usei ela só duas vezes usei uma vez em Porto e uma vez aqui em Poços mas ela é maravilhosa, gente ela é muito bonita ela é dessas que tem um forro menorzinho, ó e... ó e aí aqui é só a renda assim, gente, ela é muito bonita é... eu não tirei foto com ela ainda mas eu vou tirar eu acho que ela foi em 40 reais eu não tenho certeza, gente porque é o que eu tô falando pra vocês já faz um tempinho eu sei que ela era 90 reais e eu paguei mais ou menos uns 40 que foi tipo quase a metade assim que eu paguei então eu acho que foi 40 no máximo uns 50 reais essa saia mas ela é muito bonita e... eu vou postar look pra vocês lá no meu Insta então não deixem de me seguir lá também e... essa foi a única coisa que eu me lembro de ter comprado na Pernambucanos eu até olhei aqui e eu não consigo me lembrar, gente foi... essa saia aqui, tá? e agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei na Seller eu sempre compro muitas coisas na Seller porque a Seller tem muita promoção e tipo, promoção assim, muito boa mesmo então várias coisas que eu comprei lá eu já usei mas eu vou mostrar pra vocês só que sacolha na Seller é... gente, eu comprei essa calça aqui que eu achei ela maravilhosa que ela é hot pant, ó ela é bem alta, do cos bem alto e... olha aqui ela é bem alta mesmo, olha o cos e, gente, eu amo calça assim ela tem muita lycra e ela é clara e eu paguei... é da Open Up que é o nome da marca e eu paguei 40 reais nela achei super barata ela é muito confortável muito bonita mesmo e... que tava super barato e tinha bastante lá, gente então pode correr lá que ainda tem comprei também na Seller esse foi antes dele pra Porto que foi este cropped que eu achei lindo, gente sério ele é muito bonitinho olha, curtinho é um cropped mesmo e ele é caneladinho assim e... eu comprei pra ir pra praia eu fui com ele pra Porto até nos vlogs já tá aparecendo aí eu com ele e foi 40 reais eu achei ele muito bonitinho muito confortável um tecido super gostoso de usar também lá da Seller esse aqui é o que eu disse já faz um tempinho a calça faz mais ou menos uns 4 dias que eu comprei mas o cropped já faz um tempo a mais então espero que tenha lá ainda pra vocês coparem também aí, gente, no dia que eu comprei a calça eu comprei algumas blusinhas eu comprei essa daqui, ó que é do Mickey é da linha do Mickey que é super bonitinha cropped também eu tô viciada em cropped, gente sério nossa, eu tô amando colocar tipo com camisa amarrada na cintura eu acho que fica lindo então eu tô usando muito então essa daqui que tem uns abacaxezinhos na frente que tá... não abacaxi? não, é uma prancha de surfer e... tá super na moda, né? é... usar cropped ainda mais no verão e essa aqui foi R$15,90 ela era R$29,90 eu já usei e ela era... é... R$29,90 eu paguei R$15,90 aí comprei também essa regatinha que foi R$10,00, gente amei amei ela, sério, ó é preta e tá escrito bye bye e é muito bonita, gente sério eu coloco ela com calça legging e uma blusa amarrada na cintura fica parecendo um body porque ela ficou bem apertadinha ela é PP então ela ficou bem apertadinha em mim PP e... mas ficou super bonita eu amei ela foi R$10,00 tá... tá... essas promoções loucas da Seller, gente sério ela tem muita promoção louca então vale muito a pena tu tá sempre indo lá conferir se não tem alguma coisa assim que realmente vale a pena, né tipo, tudo vale a pena mas eu digo das promoções aí, gente comprei também essa regata de gola alta, ó não usei ainda caneladinha também vocês sabem que eu sou apaixonada por canelado, né e... e ela é assim, ó daquelas golinhas que fica bem aqui assim e aqui assim que você tem que usar até com sutiã alador se não fica legal e eu paguei R$9,99 porque ela era R$20,00 então tava pela metade do preço e comprei por último lá na Seller gente, eu não sou fã de cor de abóbora mas quando eu vi essa daqui além de eu ter achado ela bonitinha o preço não tinha nem como eu não comprar, cara eu tinha que comprar nem que fosse pra dar pra alguém porque tava muito barato que é essa daqui ó ela é de rendinha assim e assim eu não sei mas eu acho que eu gosto de cor de abóbora porque eu acho que fica bonito não gosto mas eu acho que fica bonito no meu tom de pele então eu acabei comprando espero usar pelo preço, gente ó R$7,99 pelo preço a gente faz aquele esforço de comprar sabe se não usar tudo bem pelo menos a gente não fica né sem e gente na Seller eu acho que foi isso agora vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na humanitária oi não vou mostrar o que eu acho ele na humanitária na humanitária ai gente calma aí é que é muito pra cola cara nossa eu tô muito louca é humanitária falsada é eu comprei gente aquele chinelo que eu acho que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas olha mas eu comprei o chinelo aqueles chinelos que tão super na moda num vídeo de comprinhas e falei que eu ia comprar outro né então eu comprei outro eu não lembro se eu mostrei pra vocês mas foi tipo alguns dias depois que eu gravei aquele vídeo eu fui lá e comprei o chinelinho da Zaxi e esses chinelos que tão super na moda eu acabei comprando o rosa porque eu fiquei apaixonada pelo rosa quando eu comprei o preto mas eu falei não, vou levar só o preto porque eu não sei se eu vou gostar eu não sei se vai machucar meu pé porque eu tenho um pouquinho de alergia de plástico mas depois eu achei super confortável fui lá e comprei o rosa foi 49,90 se eu não me engano foi isso mesmo tá mas ele é muito gente nossa usei demais já e continuarei usando porque né além de estar super na moda é super confortável aí gente esses dias eu comprei duas dois sapatos lá que foi que foi esse daqui que eu esqueci o nome disso gente a escabrilha eu esqueci o nome mas são esses sapatinhos assim que parecem sapatinhos de senhor senhor nem de senhora não é mas gente é muito confortável e é muito bonito eu achei muito bonito esse aqui azul eu ia comprar o rosa também mas não tinha o meu número mas eles estavam na promoção de 29,90 então não podia deixar de comprar é da Via Rio e eu achei eles maras gente muito, muito confortáveis e minha mãe comprou um tanto cara minha mãe deu a louca nela ela comprou um tanto de sapatilha lá sério tipo uma mais linda que a outra nem vou mostrar pra vocês porque tem tantas que ó eu ia ficar falando um ano aqui e comprei também essa sapatilha sei lá sapatinho não sei qual que é o nome exato disso aqui olha que lindo gente tem renda e é maravilhoso muito confortável também e a cor que é uma cor que a gente usa com qualquer roupa né e eu paguei 29,90 também gente eu fico olhando aqui pro ladinho porque a minha câmera não tem aquele visorzinho que a gente se vê então tem que olhar no espelhinho ali tá e gente agora vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Tutti Frutti que é uma lojinha que tem aqui em costos com certeza quem é daqui de postos já sabe onde é fica na rua Junqueira e eu comprei meu vestido de colação de grau lá e eu achei ele muito bonito e ele foi muito barato gente sério quem não viu o meu vestido de colação de grau vou deixar uma foto aqui pra vocês porque vocês não vão conseguir ver ele exatamente como ele é aí pelo vídeo mas ele é muito bonito olha com umas rendas aqui e todo plissado embaixo e gente ele é muito bonito mesmo muito social e foi um achado ele foi 60 reais foi realmente um achado gente muito bonito mesmo vocês vão ver aí na foto que fica muito bonito no corpo então eu comprei lá na Tutti Frutti e as roupas lá são super baratinhas então se vocês quiserem ir lá comprar realmente vale a pena porque tem muita roupa bonita barata ai gente agora vamos pra Riachuelo na Via Sul gente aqui em Poços não tem Riachuelo então eu fui em Pousa Alegre não fui pra comprar né gente fui porque eu tinha que ir mesmo tinha que compromisso na Pousa Alegre então eu acabei de ir na Riachuelo e eu comprei duas coisas só lá porque o dinheiro já estava muito alto mas se eu pudesse ele ia comprar muito mais coisa eu comprei essa camisa jeans linda gente eu sou apaixonada por camisa jeans é uma camisa jeans normal a diferença é que ela é aberta aqui no ombro ó aqui no ombro tem uma abertura então essa é a única diferença dela mas ela é uma camisa jeans normal e ela é grandona assim ela é bem no comprimento ela é bem grande e esse sutiã está me incomodando aparecendo ali um tampado cabelo mas gente cara eu não podia deixar de fazer essa camisa porque olha aqui se eu achar cadê a etiqueta eu vou mostrar né que eu não tirei então aqui gente achei de R$119,90 eu ganhei R$39,90 e como eu não tinha o cartão ainda de lá eu fiz e ganhei 10% de desconto e a gente ama desconto né então saiu por R$37 por aí e contei também gente isso aqui valeu muito a pena e eu joguei o papelzinho fora eu acho deixa eu ver se eu acho aqui aqui achei achei a etiqueta são dois cintos super bonitos ó o preto que eu tava criando muito um cinto preto e esse aqui que é meio de cobra sei lá gente olha quanto eu paguei dois cintos R$15,90 não gente esse não é a etiqueta desse aqui mas foi R$15,90 olha pra vocês coincidência não é a etiqueta do cinto mas o cinto foi R$15,90 e era R$29,90 eu paguei R$15,90 em dois cintos então achei que valeu super a pena e isso foi o que eu comprei na Riachuelo e agora lá em Pãoza Alegre tem umas lojinhas de R$12 que todas as roupas são R$12 e eu com as minhas amigas né falei ah vamos entrar pra ver se é alguma coisa legal e tal e daí a gente entrou e eu acabei trazendo duas blusinhas e eu tô apaixonada em roupa branca assim eu já uso roupa branca por causa da minha profissão né de enfermeira mas tô apaixonada em roupa branca roupa off-white eu acho que super combina com tudo e eu tô gostando muito de comprar então eu comprei essa camiseta aqui que é de babadinhos ó e ela tem aquela manguinha morcego que eu não sei ainda se eu vou ficar com a manguinha ou se eu vou mandar cortar e ficar só ela assim entendeu mas a gente vai analisar as possibilidades eu achei ela super bonita e comprei também essa daqui ó que é uma regatinha normal só que ela tem essa rendinha aqui que eu achei também super delicadinha e eu adorei gente eu acho que de compras foi só isso mentira não, mas eu vou falar por último isso isso vai ser por último eu ganhei da minha tia a minha tia agora tem uma lojinha a gente fez uma parceria aqui com o canal e ela tem uma lojinha online de roupas de crochê que ela mesma faz e gente é simplesmente maravilhosa as roupas que ela faz você pode encomendar também você vê na internet alguma roupa de crochê que você goste é só você pedir pra ela que ela vai fazer pra você e ela me deu uma linda e eu vou deixar o instagram da lojinha aqui embaixo ainda não tem muitas coisas porque a gente acabou de criar o instagram então a gente vai começar a colocar as fotos mas eu já quero mostrar pra vocês que é simplesmente maravilhoso vou deixar aqui embaixo o usuário do instagram pra vocês verem gente olha isso aqui sério eu apaixonei olha isso não sei se vai dar pra vocês verem direitinho mas é um cropped de crochê e é mara cara olha aqui o detalhe olha esse detalhe gente é lindo 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 e ele ainda tem um corpete assim que você consegue regular o tamanho sabe ela faz lógico sob medida vão ter os produtinhos as roupas que vocês podem comprar já prontas ou você pode encomendar como eu disse então gente é simplesmente Mara eu amei 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 obrigado tio o nome dela é Marisa e a gente tá em parceria agora no canal então vocês vão me ver usando muitas roupas que ela fez por aí tá bom e eu queria muito que vocês dessem uma força fosse lá curtissem a página o insta da lojinha e comprassem as roupas lá que vocês vão atar a qualidade é maravilhosa e gente por último mas não menos importante uma comprinha que eu fiz que não é de roupa não é fashion mas é uma coisa que eu não poderia deixar de vir falar aqui pra vocês que foi o meu livro do Zaki Magiesi que chegou aqui pra mim não lembro o dia gente mas foi essa semana e é o livro Estranheirismo do Zaki Magiesi quem me segue nas redes sociais sabe que eu sempre posto fotos com ZM no final e já teve gente que me perguntou se era namorado o que era porque eu sempre posto frases do Zaki Magiesi coloco ZM no final pra referenciar ele então gente é Zaki Magiesi não é namorado tá não é não é é o Zaki tá e gente eu sou apaixonada nas coisas que ele escreve ele tem um Instagram vou deixar pra vocês aqui e foi pelo Instagram que eu conheci as frases os poemas dele que ele é um poeta escritor né e gente sério vocês precisam conhecer o livro do Zaki Magiesi não é merchan não tô falando aqui porque eu conheço ele nem nada até queria muito conhecer o Zaki casa comigo sério eu caso com o Zaki se ele quiser mas não ele não me pagou nada eu tô falando porque realmente é muito bom é um livro que meio que me define sabe tipo tudo que tá escrito aqui eu sinto que é pra mim tipo como se o Zaki tivesse escrito sobre mim sobre mim ele não sabe mas ele escreveu sobre mim sério um dia eu vou gravar um vídeo falando mais sobre o livro porque eu acho que realmente vale muito a pena ser falado agora ele tá escrevendo outro livro que é o Notas Sobre Ela que é uma parte que tem aqui no livro dele que são as Notas Sobre Ela mas gente sério eu fiquei muito feliz de ter chegado então com certeza foi uma das minhas comprinhas preferidas porque eu leio todos os dias eu não canso de ler os mesmos poemas e é simplesmente maravilhoso Zaki eu te amo sério real oficial então meus amores foi isso essas foram as comprinhas eu espero muito que vocês tenham gostado tanto do vídeo quanto das roupas pra que vocês possam comprar também que valem realmente muito a pena se você gostou não esquece de dar um like no vídeo não esquece de se inscrever no canal talvez gente eu vou estar um pouco ausente do canal assim um pouquinho sumida com menos vídeos porque eu vou começar a trabalhar acabei de me formar se Deus quiser logo eu vou começar a trabalhar e provavelmente estarei um pouco ausente porque eu tenho que me começar a rotina entendeu porque eu tenho tempo pra gravar vídeo pra vocês agora mas provavelmente eu não terei muito depois então se eu der uma sumidinha e não estranhe e não abandonei o canal eu não vou abandonar vocês tá bom então se você não é inscrito no canal já se inscreve pra me dar aquela estimulada a estar sempre vindo aqui gravar vídeo pra vocês tá bom gente então é isso meus amores um beijão fiquem com Deus e tchau tchau pra vocês não ficarem curiosos sobre o livro eu vou ler pra vocês um dos poemas que é um dos meus preferidos do Zachary Magiesi então chama 3x4 e vamos lá eu não tenho belos olhos ou físico ideal não tenho uma carreira eu não sou poeta eu uso palavras erradas eu tropeço quando eu estou prestes a te alcançar e frequentemente eu desisto das coisas eu tenho medo tenho um coração fraturado e imaginativo sei que eu não sou a melhor opção mas te ofereço o imperfeito o amor mais humano e sobretudo me ofereço por inteiro honestamente seu Zach tchau